Fala, futcelebs! O nosso personagem de hoje é um ex-jogador que iniciou nas categorias de base do Sinop. E hoje é o importante técnico do futebol brasileiro. É claro que estamos falando de Rogério Senne, famoso pela habilidade de fazer gols em cobranças de falta nos jogos contra grandes rivais. Uma muralha à frente que não deixava passar nada. E começou sua jornada no mundo do futebol aos 17 anos. Tá achando pouco? Então agora você vai descobrir qual sua fortuna, onde mora e como vive o cara. Então não vacila porque já vai começar. Calma, pra que a pressa, capitão? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no FuteCelebs, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E pra não perder nada, já clique no sininho pra saber na hora sempre que chegar algum vídeo novo no canal. Então já sabe, curte, se inscreve e clique no sininho. Rogério Muck Senne, a.k.a. Rogério Senne. Nasceu em Pato Branco, uma cidade do interior do Paraná, em janeiro de 1973. Ainda criança, se mudou para Sinop, com sua família, e desde muito garoto mostrou ter aptidão para a bola. Aos 14 anos, já se dividia entre o emprego no banco e o futebol. Quando tinha apenas 17 anos, em 1990, fez sua estreia em um time de Sinop. E logo, no seu primeiro jogo, pegou um pênalti na campanha pelo título Mato Grossense. Esse foi o primeiro título de sua carreira. Vendo o interesse do garoto, que tinha sido despedido do emprego no banco, e já se dedicava integralmente à carreira de jogador, seu pai arrumou um teste para Rogério no tricolor paulista. Com a camisa do Sinop, foram 11 partidas e um título. No segundo semestre de 1990, o goleiro vai para o time profissional do São Paulo. Inicialmente composto de quarto goleiro das categorias de base. Em 92, disputou sua primeira Copa São Paulo como reserva. Chegou a frequentar o banco de reservas do time principal, mas voltou à base para ser titular e campeão da Copa São Paulo de 93. A partir de então, passou a ser primeiro reserva da equipe principal. E não era um time qualquer. Era a máquina tricolor do início dos anos 90. Sob comando do lendário Tele Santana e na reserva de Zete. Ele conquistou a Libertadores de 1993, a Recopa Sul-Americana e título Interclubs, hoje conhecido como Mundial de Clubs. No dia 25 de junho deste ano, Rogério Senne fez sua estreia no futebol profissional contra o Tenerife, no torneio Santiago de Compostela, com direito a pênalti defendido e uma vitória contundente de 4 a 1. Em 94, o goleiro passa a ter mais chances no time titular, especialmente no Expressinho, dirigido por Muricy Ramalho. Com o tricolor, ele vence a Recopa Sul-Americana e a Copa Comebol. E a equipe fica ainda com o vice do Paulistão e da Libertadores. Nos anos seguintes, seguiu nessa toada de reserva de luxo, entrando em jogos pontuais e no Expressinho. Até que, em 1996, Zete se transferiu do São Paulo para o Santos. Era a chance que Rogério esperava. Após ser lapidado pelos últimos anos pelo técnico Municy Ramalho, ele virou titular do tricolor. No ano seguinte, já absoluto na meta do São Paulo, ele começou a exercer uma nova função, que o faria entrar para a história do futebol mundial. Foi no dia 15 de fevereiro de 1997, em um jogo do Paulistão contra a União São João de Araras. Após uma falta perto da área, Sene deixa sua meta, atravessa o campo e faz o primeiro gol da sua recordista carreira. Entre 1998 a 2001, o craque conquistou dois títulos do Campeonato Paulista, que somam a lista de prêmios da carreira do atleta. Já em 2001, faturou a Copa Rio-São Paulo. Com o passar dos anos, o goleiro não parou mais de cobrar faltas, e fazer os gols que, em muitas partidas, foram decisivos para o time. Em 2002, o craque fez 50 partidas e 5 gols de cobrança de falta, o que o leva a ser apontado como o melhor goleiro do país. Mas seu grande ano foi outro. Em 2005, ele foi brilhante. A começar pelo Campeonato Paulista, em que ganhou o título e foi eleito o melhor goleiro do campeonato. Depois, faturou a grande Copa Libertadores da América e levou diversos títulos individuais, como o melhor goleiro, o jogador da final e o craque da Libertadores. Para completar, em dezembro, o São Paulo viajou para o Japão, o goleiro virou uma muralha e não deixou nada passar. E não à toa, o São Paulo foi campeão e ele foi eleito o melhor jogador da final. Entre 2006 a 2008, foi tricampeão do disputadíssimo Campeonato Brasileiro. Inclusive, ganhou dois títulos como o melhor jogador do campeonato. Em 2011, Rogério chegou a uma marca histórica, o gol de número 100 em sua carreira, consolidando ainda mais sua fama de goleiro artilheiro. O gol aconteceu contra o Corinthians, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista, onde o Tricolor ganhou a partida por 2x1. No ano seguinte, o São Paulo ganhou a Copa Sul-Americana e Rogério faturou mais um título pelo Tricolor. A última partida do craque pelo Tricolor foi uma derrota do São Paulo por 3x1 para o Santos, em 2015, aos 42 anos. Foram 25 anos de carreira no time titular do São Paulo, com a camisa 1 e uma linda história. Senna jogou ao todo 1.237 partidas, marcou 131 gols e bateu muitos recordes. Alguns números do craque. O jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo. Jogador que mais jogou pelo Brasileiro. Jogador Brasileiro que mais jogou pela Libertadores. Jogador que mais conquistou títulos na história do São Paulo. Jogador que mais entrou com a tarja de capitão no mundo. Jogador que mais disputou partidas seguidas na história. Jogador do mundo com o maior número de partidas por um mesmo clube. Jogador que mais ganhou o troféu bola de prata com seis títulos. Jogador com mais vitórias por um mesmo clube no mundo. Ufa! Com tantos recordes e atuações notáveis, Rogério construiu sua história também na seleção brasileira. Sua primeira convocação foi para a disputa da Copa das Confederações de 1997, na qual o goleiro e a seleção conquistaram a taça. Em 2002, após viver uma ótima fase, foi chamado para disputar a Copa do Mundo. E mesmo no banco, se sagrou pentacampeão com a seleção Canarinho. Na Copa seguinte, em 2006, foi novamente convocado. Dessa vez, para a reserva de Dida. Foi sua última aparição no Screte Canarinho. Logo após encerrar sua história jogando futebol, Rogério começou a trilhar uma nova e vitoriosa carreira. Ele fez cursos e estágios e se tornou treinador de futebol. Sua primeira experiência foi como auxiliar do então técnico da seleção brasileira, Dunga, para a Copa América Centenário. Em 2017, Rogério voltou ao tricolor, mas dessa vez como técnico. Muita gente achou sua contratação precipitada e acusou o presidente São Paulino de uma jogada política para se reeleger. O fato é que Sene não foi bem e acabou demitido depois de apenas sete meses. Mas o ex-jogador não ficou parado. Logo depois, em 2018, foi chamado para o Fortaleza. No comando do time cearense, ele conquistou o título da Série B e o acesso à primeira divisão. Em 2019, conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. No segundo semestre deste ano, ele aceitou um convite do Cruzeiro, que começava uma fase conturbada. Só que sua passagem pela Toca da Raposa não foi exatamente longa. Ele foi demitido depois de pouco mais de um mês, após brigas com Tiago Neves e Dedé, os principais jogadores do clube. Três dias após sua demissão do Cruzeiro, Sene foi anunciado novamente pelo Fortaleza, substituindo o demitido Zé Ricardo. Em 2020, conquistou novamente o título estadual do Ceará, seu quarto título pelo Fortaleza. No final do ano, Sene acertou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2021, em substituição ao demitido Domenech Torrent. Ele venceu a Série A de 2020 com o clube, mas foi demitido em julho de 2021. Sene retornou ao São Paulo em outubro de 2021. Dessa vez, por merecimento, ele veio para substituir o argentino Herman Crespo. Ele até começou bem, mas perdeu as finais do Campeonato Paulista e a Copa Sul-Americana de 2022, contra Palmeiras e Independente Del Valle. E foi mais uma vez demitido. Depois de um período de estudos e reciclagem, em setembro de 2023, Sene foi chamado para assumir o Bahia. A SAF da equipe tinha acabado de ser adquirida pelo Grupo City, mas corria o risco de cair para a Série B. Fazendo uma campanha de recuperação, que só terminou na última rodada, Sene conseguiu manter o time na primeira divisão. Agora, com mais investimentos no clube, ele espera estabelecer o Bahia entre os grandes times do país. Agora me conta, você acha que o Rogério Sene está entre os melhores treinadores do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Rogério Sene é conhecido por ter uma vida bem discreta, sem muitos holofotes e badalações. A família sempre foi importante para ele. Pai de três filhos, as gêmeas Clara e Beatriz, e o caçula Henrique. O craque foi casado com Sandra Sene, de 2000 a 2014, e desse relacionamento teve as gêmeas. O relacionamento chegou ao fim, após o atleta ter tido um filho fora do casamento, com a atriz Ana Paula Vieira. Embora o filho tenha nascido em 2012, apenas em 2014 o craque assumiu publicamente por nota em seu site oficial. Apesar de ser extremamente disciplinado com seu trabalho, Sene sempre arrumou tempo para estar com seus filhos e familiares. Sempre que pode, nas férias, vai visitar o seu pai na fazenda, e passar um tempo ao lado do seu maior incentivador. Outro fator que é bem importante em sua vida é a música. Roqueiro assumido, o craque sempre vai aos festivais de seus ídolos. Em um dos shows no Morumbi, que o craque foi assistir, teve a honra de tirar foto com o ex-baixista do Pink Floyd, Roger Walters. Para desempenhar um excelente trabalho como técnico, Rogério partiu com o destino à Terra da Rainha, para se especializar e se desempenhar melhor. Foram quase três meses no reino nesse intercâmbio. Isso sem falar nas viagens que o craque já fez, como Reino Unido, Espanha, Disney até Tailândia. O craque sabe bem aproveitar a vida em grande estilo. Além disso, Sene é um fã de tênis. Além de torcer bastante para o esporte, em alguns cliques raros podemos ver ele jogando com os amigos. Um atleta que sabe apreciar outras modalidades, aí sim. Foram 25 anos no São Paulo com um salário maravilhoso, que recompensava seu empenho e dedicação. Com isso, o craque acumulou uma boa quantia em dinheiro que bem investia. O craque não precisa mais trabalhar para ter uma boa renda. Sene também aproveitou a popularidade e fechou bons negócios com grandes empresas, como a Nescau, Ford e Skin. Como treinador, em 2022, faturou um contrato de 700 mil reais, o quarto melhor salário de técnicos do Brasil, além de participar de palestras que aumentam ainda mais sua fortuna. Segundo dados, o atual time do treinador, o Bahia, precisou abrir os cofres para fechar com o ex-jogador. E estima-se que o salário é de um milhão de reais. Isso amplia ainda mais sua fortuna, que já está bem encorpada, viu? O craque, após a aposentadoria, investiu em diversos apartamentos ainda na planta, na Barra Funda, em um condomínio recém-construído, próximo ao centro de treinamento do Tricolor Paulista. Seu objetivo era gerar renda passiva dos imóveis para alugar para jovens jogadores do São Paulo e Palmeiras. E, além disso, ter o seu lugar quando estava treinando o São Paulo. O investimento para a compra dessas unidades na época, o craque teve que desembolsar cerca de 300 mil reais para ter apartamentos de 72 metros quadrados, com um bom tamanho para famílias pequenas. Estima-se que o valor de revenda gire em torno de 550 mil reais. Além disso, tem registro de uma venda da mansão de Sene, no Morumbi, próxima à Praça Vinícius de Moraes. O valor estimado dessa luxuosa casa, cravada no coração do bairro, é de 5 a 10 milhões de reais. O craque é extremamente reservado e não divulga sua moradia. Entretanto, podemos imaginar que o craque desfruta do melhor da vida em seu lar e que deve morar em um palácio cercado por verde e muito bem localizado. Diga-se de passagem. O craque Rogério Sene tem um gosto muito exclusivo para carros. Em sua garagem, tem vários modelos bem modernos. Mas possui alguns clássicos por quem o treinador é completamente apaixonado. Em 2005, foi premiado pela Toyota, patrocinadora do evento desde 1981 pela conquista do Mundial de Clubes com o modelo Prius, avaliado em 80 mil reais. Já em 2013, a UoSports divulgou outro modelo do craque, um Toyota Camry, que na época custava 148 mil reais. Com o motor V6, o carro é uma máquina e tem alta velocidade e padrão Toyota de qualidade. O primeiro modelo clássico que o atleta foi flagrado foi um Ford Model A Deluxe, um Ford Sedan 1929, que pode ser encontrado pelo preço de 79 mil e 500 reais no mercado. Além disso, esse carro já foi usado para homenagear o rei Roberto Carlos, de quem o atleta é fã assumido há muitos anos. Rogério tem um gosto incomum por modelos de carros, mas não podemos deixar de afirmar que suas opções são incríveis. E você, teria algum desses modelos em sua garagem? E vamos às polêmicas que não foram muitas na carreira do atleta, devido à sua postura discreta e calma. A primeira grande polêmica foi o término do seu casamento, de 14 anos, por uma pulada de cerca do atleta com a atriz Estiquititas, que acabou gerando um filho. O craque deixou claro que não assumiu a criança por pressão, mas porque a ama, afinal, é seu filho tanto como as gêmeas. E disse que sente muito e pediu desculpas à ex-esposa por ter feito, pois não se orgulhava de sua atitude. No Cruzeiro, o treinador foi demitido com apenas dois meses. Segundo notas que circulam na mídia, Sene havia se desentendido com Dedé e Thiago Neves, craques do time na época, e isso foi o motivo de sua demissão. Em entrevista, Rogério explicou que não teve discussão ou bate-borga, que apenas ao final do jogo contra o Ceará, no vestiário, o craque motivou os atletas que estavam passando por uma fase sem resultados, e que depois o Dedé começou a falar que não finaliza o assunto. Então Sene pediu licença e foi para o ônibus esperar. Esclareceu que não teve nada para falar de nenhum jogador e que nunca foi desrespeitoso com ninguém. Na última passagem pelo Tricolor Paulista, o craque se envolveu em outra polêmica com Marcos Paulo, atleta que pertence ao Atlético de Madrid e estava emprestado ao Tricolor. Segundo jornais da época, esse não foi o único a limpar no time, teria sido por exigência do treinador. O atleta Marcos postou uma foto onde dizia hipocrisia e simpatia, uma junção perigosa. Os torcedores passaram a comentar, e em um comentário, o craque até deu like. Nesse comentário, o usuário elogiou o atleta e falou para ele sair do São Paulo, pois com o Rogério Sene por lá, iria ficar ruim para ele jogar. Isso acabou repercutindo dentro do time e chegando aos ouvidos do treinador. O diretor de futebol repreendeu o jogador, que afirmou que não iria mais arrumar confusão. E aí, você acha que Rogério é muito rígido com os jogadores? Ou é mal interpretado? Deixe sua opinião nos comentários. E aí, gostou de saber mais da vida, dos luxos e das muitas tretas de Rogério Sene? Então fique ligado aqui no FuteCelebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Agora conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal FuteCelebs. E cliquem no sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!